Essa é a ladrinha da Constituição, aqui na 25 de Março. Olha, aqui estamos chegando na 25 de Março. Olha a movoa que é aqui. Aqui é muito camelô nas ruas, na calçada. Aqui à direita entramos na 25 de Março. Aqui, ó, vamos em direção ao Parque Dom Pedro. A nossa direita aqui dá um comício do Bruno Covas. Bruno? Quem que é esse cidadão? Eu não conheço. Bom, aqui é a ladeira Porto Geral. Olha só. É isso aí. Já tem candidato fazendo seus comícios aqui. É isso aí, galera. 25 de Março aqui. Estamos no setor aqui do início da rua, na verdade, em numeração numérica. Em numeração numérica é bom. É uma portuguesa. Fala pra vocês. É daqueles. Bom, o que eu dizer depois dessa, né? A ladeira já é a carneira, que é a nossa direita. Os primeiros camelôs do São Paulo, que também é a nossa direita. Aqui vamos pela rua 25 de Março. Galera, aqui é a nossa direita, que você não tá vendo. É o centro histórico de São Paulo, onde tá o Pátio do Colégio, a Praça Sé. É, enfim, é o Marco Zero, a Catedral da Sé. Beleza? Só pra vocês entenderem como que funciona São Paulo, capital, que é o Brasil inteiro. Tá dentro desse, dessa grande megalope. Você sabe que São Paulo, olha aqui na frente, esse prédio grandão é o Poupa Tempo aqui de São Paulo. Primeiro Poupa Tempo que inaugurou no Brasil inteiro. Esse aqui de São Paulo, pelo governador Geraldo Alckmin. Nem quero falar bem dele, mas é a realidade. Você sabe que São Paulo é uma das quatro maiores metrópoles do mundo. Estamos aí entre a terceira maior metrópole do mundo. Das quatro, nós somos a terceira. Só para você me entender que gigante que esse São Paulo é. Aqui é a nossa direita, nesse trânsito que está, é a Avenida Região Pestrana, que até o centro vai da Praça Sé. Mas à esquerda aqui nós entramos no viaduto, que dá acesso à rua do Gasom, que indo pra lá não vamos. É tudo travado lá pra frente. Mas vamos voltar aqui à esquerda, na rua Mercúrio. Só para vocês entenderem um pouquinho que o sabor que está dentro de São Paulo. Cara, isso aqui é fascinante. Deixa eu ver como tá lá. Não, tá bom, vamos pra cá. Vamos deixar aqui a trem pra lá.